Pessoal, o assunto aqui é mineração. Brumadinho foi um horror, um terror. Já tinha acontecido em Mariana. Foram crimes que a Vale cometeu e que a Samar cometeu. Em Minas Gerais hoje vive um drama, um dilema. São barragens que estão ameaçadas de romper, pessoas saindo de casa. Então aqui na Câmara Federal nós construímos uma comissão externa para analisar este caso. E estamos trabalhando há dois meses. Hoje foi um dia histórico. Nós estamos entregando para o povo, através de consulta pública, oito projetos de lei muito importantes. Esse projeto de lei trata de licençamento ambiental. Ou seja, para conseguir licença será uma lei muito mais dura. Vocês vão ver o projeto de lei e participem dele. Segundo, tecnologias construtivas. Essas tecnologias de barragem já eram. Nós vamos proibir isso. Entre no projeto de lei e dê sugestão. Prevenção a desastres. Não tem condições de continuar tendo desastre e não ter uma política de prevenção. Tipificação dos crimes para que não haja mais impunidade. Fiscalização das barragens. Financiamento das empresas ao Estado, porque as folgadas não pagam nem ICMS nos Estados. Minas Gerais está falida. E a Vale, por exemplo, que tem lucro e mais lucro, não paga ICMS para o Estado. Então, isso também nós vamos modificar a legislação. E um plano nacional para os atingidos de barragem com uma nova política a ser deliberada. Vejam para vocês que são temas essenciais. No dia 25, vai ser, vai completar três meses de Brumadinho. E nós vamos entregar ao presidente aqui da Câmara, esses oito projetos, já a partir da consulta pública, melhorados, ampliados, para que ele entre em pauta já no mês de maio aqui na Câmara. Mas para a gente conseguir isso, nós precisamos de regime de urgência. Todos os líderes têm que assinar e depois os deputados votarem sua maioria. Não é tarefa tão simples, porque vocês sabem que essas empresas fazem lobby no Parlamento. Então, a participação sua poderá ser fundamental para que a gente obtenha essa vitória. A gente não quer, de jeito nenhum, que aconteça de novo o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Minas, repito, sofre um drama, um caos. As pessoas ficam apavoradas, são retiradas de casa, há o caos econômico nos municípios. Enfim, essa situação não pode se repetir. O trabalho nosso tem sido feito com muita unidade da bancada. Todos os partidos têm participado. E eu estou com muita esperança de que nós consigamos modificar essas leis. Nos ajude. Sempre na luta. Um grande abraço.